Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Dando continuidade ao canal, que ele estava um pouco parado, né? Nessa semana tive uns contratempos, então não deu para publicar a videoaula. Mas estamos retomando aí, tentando publicar vários para tentar recuperar o prejuízo. A aula que eu vou estar fazendo agora é a continuação da aula de RESTful. Se vocês lembrarem, o usuário Christian, ele tinha patrocinado algumas videoaulas. Só que com o patrocínio dele, infelizmente, não foi possível concluir toda a parte que ele precisava. E aí eu fiz um apelo nas videoaulas para que vocês tentassem ajudar, contribuindo aí com o Christian, para que fosse possível a gente finalizar a parte de RESTful. Com isso, o Michael entrou em contato comigo, o Michael Nogueira, ele é do Distrito Federal. Ele entrou em contato comigo e ele fez uma contribuição para o canal, para que eu pudesse continuar a aula de RESTful. Então fica aí, Michael, o meu agradecimento para você. E lembrando, pessoal, da mesma forma que o Christian e o Michael doaram, vocês também podem contribuir com o canal aí. Beleza? Vamos começar então. Só para a gente lembrar onde nós paramos, na videoaula passada, nós paramos na parte do fabricante Service. Nós tínhamos trabalhado com o tipo de serviço Get. Então só para a gente rodar, para lembrar aqui, deixa eu rodar. Num deles, ele trazia para mim todos os objetos, ele trazia para mim todos os objetos e depois retornava em formato JSON, que era o listar. E tinha aquele que ele retornava apenas um, onde ele buscava com base em um código. E aí com base nesse código, ele fazia a busca e retornava para mim o objeto do tipo JSON. E agora, o que a gente vai fazer? Beleza. Vou mostrar aqui, então só para a gente lembrar. Deixa eu rodar aqui, né? Lembrando que nós estávamos usando o Advanced REST Client para testar. Lembrando que Get você pode testar no navegador. Então só para eu abrir o meu MySQL aqui, só para eu lembrar dos fabricantes que eu tinha. Vou copiar aqui a URL para a gente ganhar um pouco de tempo. Vou colar a URL aqui, né? Vou colocar código 3. Vou deixar Get mesmo e vou dar Send. Aí ele vai procurar no meu banco de dados, ele achou código 3 Novartis. Beleza. O que a gente vai fazer na videoaula de hoje? Nós vamos começar a trabalhar com os outros protocolos. Existem outros. Por exemplo, existe o POST, existe o PUT, o PET e o DELET. Meu objetivo no curso é trabalhar com o POST, PUT e DELET e o GET, que são os principais. Hoje, nessa videoaula, a gente vai trabalhar com o POST. Para que serve o POST? O POST, basicamente, serve para você inserir informações. Ah, mas qual que é a diferença do GET para o POST? O GET, ele faz uma comunicação navegador com o navegador, sem o SO intermediar isso. Geralmente, é uma comunicação mais rápida. Já o POST, ele faz uma comunicação usando os serviços do sistema operacional. É um pouco mais lenta, mas é um pouco mais segura. O GET, só para vocês terem um exemplo, se eu usasse GET, por exemplo, para logar no meu e-mail, o meu usuário e a minha senha apareceriam na barra do navegador. É igual esse barra 3 aqui, ó. Iria aparecer o nome do usuário, barra, a senha. Ah, mas Sérgio, eu li que eu posso criptografar. Ah, beleza. Aí, se você está criptografando, você já está adicionando uma soma e carga de código. Ou seja, então a performance do GET já acaba não sendo tão satisfatória. E eu já vi várias pessoas usarem o GET para tudo, mas eu vou seguir, pessoal, a recomendação da própria W3C. Eles explicam certinho esse endereço aqui, ó, para que serve cada um dos protocolos. E eles sugerem, se você ler depois, que o POST seja adotado como método de inserção. Beleza, vamos começar então. Para começar, vamos lá no nosso fabricante service. Vamos criar o método, então, o método salvar, né? O método salvar, ele vai chamar o salvar do DAW. Então vai ser assim, ó, public. Por enquanto, vamos deixar ele void aqui, depois a gente melhora ele. Salvar. Beleza, o que ele vai salvar? Ele vai salvar para nós um objeto do tipo JSON. Então ele vai receber um JSON e ele vai salvar esse JSON. Tá, beleza. Só que o fabricante DAW, ele não entende JSON. O fabricante DAW, ele entende, no caso, objeto do tipo fabricante. Então a gente vai precisar fazer algumas conversões, assim como nós fizemos aqui. Por exemplo, ó, aqui eu tinha um objeto e esse objeto eu passei para JSON. Agora eu vou ter que fazer o contrário. Eu vou ter que receber o JSON. E daí o que eu faço? Eu converto esse JSON para um objeto e salvo ele. Beleza, então. Vou fazer o seguinte, então. Aqui eu vou ter que, então, ter uma string, onde essa string é o JSON que eu vou receber. Essa string vai ser digitada aqui, ó. Vai ser digitada aqui, ó. É aqui que ele vai ser digitada. Na verdade, ela vai ser digitada aqui dentro, depois. Mas eu vou ter que digitar nesse plugin aqui. Beleza. Então eu vou receber o JSON. Tá, a primeira coisa que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que criar um JSON, né? A gente já viu como utilizar ele, né? Esse objeto do tipo JSON, ele serve tanto para você converter objetos, string para objeto, como objeto para string. Lembrando que a string fica no formato JSON. Então agora, se você pegar aqui, ó. Eu tenho JSON ponto. Nós estávamos usando, só para lembrar, ó. O to, que era para JSON. E eu tenho também, ó, o from. Onde o from, eu pego, é, de JSON. Então eu recebo o JSON. O que nós vamos usar, na verdade, é esse aqui, ó. Eu recebo uma string JSON, passo qual é o tipo da classe, ele converte para mim. Então é esse aqui que nós vamos usar. Então o primeiro parâmetro é uma string JSON. Segundo parâmetro, qual é o tipo do objeto para qual o JSON vai converter. Então o JSON, ele vai converter, por caso, para o tipo fabricante ponto class. Aí, ó. Fabricante ponto class. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um fabricante aqui, né? Para receber. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a string que vem do navegador, vai converter essa string para um objeto do tipo fabricante. Pronto, ó. A partir daí agora, é DAO. Beleza? Então eu vou vir aqui, ó. Fabricante DAO. Vou criar ele, né? Assim como nós criamos os outros. É só criar aqui o fabricante DAO. E aí você chama o fabricante DAO para ele salvar... Desculpa, o fabricante DAO. Para ele fazer o salvado nosso... Deixa eu ver aqui. Ele não reconheceu. Fabricante... Fabricante DAO, ponto. Aí, ó. Eu tenho os métodos aqui, ó. Lembrando que eu tenho o merge, que nós estávamos usando o merge. Eu tenho salvar, mas lembra que o salvar, ele não editava. E nós tínhamos o salvar e o editar separado. Depois nós trocamos o salvar pelo merge. Então eu vou usar o merge já aqui. Então aqui no merge eu vou passar o fabricante. Beleza? Agora vem uma questão. Aqui eu usei get, arroba get. Eu não vou usar get para chamar o salvar. Eu vou ter que usar post. Beleza? Então como que eu vou falar que esse método é um post? Eu vou vir aqui e vou colocar... Deixa eu parar o meu toquete aqui. Eu vou colocar arroba, P maiúsculo, ctrl espaço. Aí você procura o post. É esse post aqui, ó. Aqui está tudo maiúsculo, ó. Que é o do java x, ws, rs. Aí, beleza. Adicionei ele como post. Ah, mas agora eu não preciso colocar o pet? Porque quando nós fizemos um parâmetro aqui, eu tive que colocar o arroba pet, se vocês lembrarem. Eu não vou precisar colocar arroba pet. Por que eu não vou colocar arroba pet? Na verdade, essa string aqui, ela vai ser injetada de outra forma. Ela vai ser injetada de outra forma. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá, e qual que vai ser a URL que eu vou chamar alguma coisa como post? Você usa, por exemplo, ó. Aqui, ó. Você vai usar esse formato aqui, ó. Esse formato aqui, ó. Então, você vai colocar http, dois pontos, barra, barra. Vai pôr o IP do REST. Vai pôr a porta do REST. Que é o 8080 do Tomcat. Barra o nome do projeto. Barra o nome do REST. Barra o nome do serviço. Que é o fabricante. Ah, mas certo. Se os dois ficaram iguais, como que ele vai saber se eu vou usar get ou post? Pela anotação. Então, se eu digitar essa URL aqui e mandar via get, ele sabe que é para fazer o listar. Se eu digitar essa URL aqui e mandar via post, ele sabe que, no caso, é para mandar via o salvar. Então, beleza. Vamos fazer esse teste aqui para a gente ver, então. Então, tá. O nosso programa ainda está incompleto ainda, mas só para a gente começar a fazer alguns testes. Eu vou rodar ele em modo debug, tá? Só para a gente ver ele chamar ou salvar. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou apertar o debug. Vou rodar em modo debug. Só para a gente ver. Só para ver se ele vai chamar mesmo. Eu quero mostrar para vocês o JSON sendo chamado mesmo. Só para mostrar que ele está vindo como JSON. Deixa eu ver aqui, ó. O fabricante, o que ele tem. Esperar o meu Tomcat iniciar, né? A aplicação. Pronto. Então, aqui, ó. Primeiro, ó. Vamos vir aqui agora. Vou digitar aqui, ó. Só que eu vou escolher get. Vou dar send. Aí, ó. Ele trouxe, ó. O get send, ele trouxe o listar. Agora, eu quero mandar via post. Então, eu vou mandar via post, ó. Vou mandar via post. Então, eu troquei, ó. Coloquei a mesma URL, só que coloquei em modo post. Vou dar send. Aí, ó. Ele chamou lá, ó. Ele chamou. Perceba que está piscando aqui, ó. Ele chamou. Vou dar sim aqui. Ele vai entrar no modo debung, ó. Ele chamou o salvar, ó. Só que qual que é o problema? Eu não mandei nada. O meu JSON, ó. Está vazio. Por isso, ele vai dar um probleminha de exception, né? Então, se eu vier aqui e continuar debulgando. Ele vai salvar. No caso, aí, ó. Deu um probleminha de exceção, ó. Porque veio um fabricante vazio, né? E o Hibernate, você sabe que ele não pode salvar alguma coisa vazia, ó. Ele deu erro aqui. Beleza. Vamos acertar isso agora, então. O que que eu vou, ó. Deu erro 500, ó. Erro 500, pessoal. Quando acontecer, geralmente são erros de servidor que a gente acontece. O servidor tentou fazer um processamento e ele não conseguiu. Aí, ó. Até veio, ó. Qual que foi o meu retorno, ó. O meu retorno, ó. Foi o stack trace do Java, ó. Ele já retorna para mim por padrão se eu quiser analisar. Beleza. Vamos voltar aqui agora, então. O que que eu vou ter que fazer? Deixa eu rodar aqui como get de novo. Mas é só pegar aqui get 3. Só para pegar o exemplo. Eu preciso digitar um JSON. O JSON é isso aqui, ó. Eu vou precisar abro e chave, aspas dupla, o nome do campo, fecha aspas dupla, dois pontos, o valor, vírgula, aspas dupla, outro campo, fecha aspas dupla, dois pontos, outro valor. Então, vamos precisar digitar nesse formato aqui, ó. Só para vocês verem, ó, os fabricantes que eu tenho. Beleza. Vamos testar, então. Vamos vir aqui, então. Vamos colocar como post. Beleza. Colocar como post. Vamos tirar esse barra 3, né? Deixar só até o nome do serviço. Aí eu vou escrever aqui o resto, ó. Abre e fecha a chave, aspas dupla, o nome do campo. Ah, como que sabe o nome do campo, Sérgio? Ué, o nome do campo é o fabricante, ó. O fabricante, ele tem campo descrição e ele tem campo código, ó. Então, esses campos que ele quer saber. Então, eu vou vir aqui, ó, dois pontos descrição. Aí eu coloco dois pontos e coloco o valor que eu quero que seja inserido. Por exemplo, eu vou colocar com aspas duplo. Eu vou colocar assim, ó, fabricante A. Só para vocês verem, ó, fabricante A. Beleza. Agora eu vou vir aqui, eu vou precisar, então, ó, post. Vou ter que mandar ele. Só que aí vem a forma que eu vou mandar ele. Eu preciso vir aqui, ó, escolher qual é o tipo que eu vou estar... Ah, até digitei no lugar errado, desculpa. Peguem isso aqui, cortem e digitem aqui embaixo, ó. E aqui embaixo, aqui, é no payload que eu tenho que colocar. Aí no payload aqui, ó, eu tenho que colocar qual é o tipo da informação que eu estou mandando. Então, por exemplo, ó, estou mandando aqui, pode ser, ó, um JSON, um XML, um HTML, um plain. Eu vou marcar aqui, ó, JSON. Então, marque aqui, ó, application barra JSON. Aí você dá send. Deu send, ó, ele chamou agora lá. Vou dar sim aqui, vamos ver o que veio aqui no nosso service. Aí, ó, veio certinho agora, ó, veio o nosso JSON, ó, veio, ó, descrição, dois pontos, fabricante A. Veio certinho o valor. Aí é criado o JSON. A partir do JSON, ele criou um objeto, ó, esse objeto, ele está com o código nulo. Mas lembra, quando a gente vai inserir, o código é nulo. Então, está certo. A descrição, ó, está certa, ó, fabricante A. Aí ele criou para nós, ó, criou o fabricante DAO e ele deu o merge certinho, ó. O merge está aqui embaixo, ó, ele fez o insert. E eu vou dar um play para continuar. Pronto, ó, e seguiu para nós. Vamos olhar no banco aqui, ó. Está aqui, ó, fabricante A, código 5. Olha o erro que ele, desculpa, o erro não, ó. Ele retornou código. Ah, professor, mas por que ele não retornou 200? Ele retornou o código 204. Por que que aconteceu? Ele fez uma chamada. 200 sempre é sucesso, tá, pessoal? 200 sempre é sucesso. Guardem isso. A família 200. Só o que que aconteceu? Ele chamou o salvar e esse salvar não retornou nada para ele. Então, quer dizer que deu certo, mas ele não teve nenhum conteúdo de retorno. O que que eu poderia retornar, pessoal? Tem pessoas que gostam de retornar um verdadeiro ou falso. Ou o que muitos fazem, é o que eu vou fazer hoje, eu vou retornar o próprio objeto que foi salvo no formato JSON. Tem muitas pessoas que fazem isso. Então, o que que elas fazem? Elas pegam esse fabricante aqui que foi dado o merge e convertem ele para JSON e retornam ele. Só para ter uma resposta para o serviço dar um feedback. Falar assim, ó, quem foi salvo foi esse daqui. Então, vamos fazer esse teste, então. Deixa eu parar aqui o meu toquete. Vou vir aqui, então, ó. Vamos, então, criar, então, uma string de retorno, né? Então, aqui, na verdade, não vai ser void. Vai ser string. Entendeu? Vai retornar uma string. Eu não preciso criar outro JSON, porque eu já tenho aqui, ó. Então, eu vou ter que criar aqui, eu vou avaliar, por exemplo, string JSON de retorno. Só para diferenciar, esse aqui foi o de entrada, vou pôr esse aqui se chamar de JSON saída. Pronto, para diferenciar. Esse aqui foi o JSON de entrada, esse aqui foi o JSON de saída. Aí, o que que eu vou fazer com ele? Ele vai receber o JSON, pronto, to JSON, passando aqui o fabricante que foi salvo. Aí, o que que eu faço? Dou um return nesse JSON de saída. Então, isso aqui é só para dar um feedback para a ferramenta que chamou. O código 204, sem problema, o código 204 deu certo. Só que o código 204, às vezes, a pessoa, quando você trabalha com o serviço, é sempre bom você dar um feedback. Tem pessoas que eu já vi, que em vez de escrever aqui, eles dão return 200. Só para dizer que deu certo. Então, você escolhe aí o que que você quer fazer como retorno. Eu prefiro retornar o objeto salvo, para ele ter certeza que foi salvo mesmo. Então, eu vou agora iniciar novamente aqui o meu tocat. Vou iniciar ele em modo debug novamente, só para a gente testar aqui. Vocês não precisam iniciar em modo debug, tá pessoal? Vocês podem iniciar em modo start normal. É mais para mostrar para vocês o passo a passo mesmo que eu estou iniciando em modo debug. Beleza aqui, ó. Vamos agora vir aqui, ó. O que que eu vou fazer agora, então? Eu vou vir aqui e vou agora mandar salvar o fabricante B. O fabricante B, mesma coisa. Vou ter que passar o JSON para ele. Não esqueça de marcar post aqui, marcar aplicação JSON aqui e vou dar um send. Beleza? Ele chamou lá, ó. Ele chamou. Vamos debuggar, ó. Ele recebeu aqui, ó. Fabricante B. Então, ó. Ele recebeu o JSON, criou o fabricante, ó. O fabricante, ó. Foi para B. Beleza? Chamou o DAO. Deu merge no fabricante, ó. Opa, ó. Deu merge no fabricante. O fabricante está aqui, ó. Ele deu merge no fabricante. Aí, eu vou criar o JSON de saída. O JSON de saída foi esse daqui. E vou dar o return. Resume. Pronto, ó. Agora, ó. Perceba que veio o código 200, ó. Porque eu retornei alguma coisa. O que que eu retornei? O que ele mandou, eu retornei para ele. Mas isso é mais para mostrar que a informação trafegou. No sentido do cliente para o servidor. E o servidor respondeu. Aí, eu poderia responder com o true? Poderia. Poderia responder com o un? Alguns retornam a string vazia. Sei lá. Você pode retornar qualquer coisa. Mas é uma boa prática retornar o salvo. Tem alguns até que acabam... Eles fazem uma pesquisa no banco para recuperar a chave primária. E aí, eles retornam o objeto montado por completo. Mas, para nós, só para testar por aqui, está bom. Deu o código 200. Ele conseguiu, então, fazer o incluir. O de vocês, lembrando, não precisa rodar como debug. Então, quando for rodar, vai ser só simplesmente aqui, ó. Fabricante C. Vou vir aqui. Send. Aí, ó. Deu 200. Se ele retornar para você a descrição aqui, quer dizer que deu certo. O que pode acontecer de erro? Ah, eu coloquei aqui, ó. Descrição. Eu vou colocar o se diletiu. Vou forçar o erro. Vou colocar aqui. Fabricante D. Vou dar Send. Aí, ó. Deu problema, ó. Deu o código 500. Código 500. Deu erro. Então, aqui, ó. Vem o erro que deu problema, ó. Então, você tem que interpretar o erro que veio depois. Lembrem que código 500 sempre é erro. Bem, pessoal. É isso que eu queria mostrar nessa videoaula, então. Na próxima, eu mostro para vocês o Put. Que é a parte de editar. E preciso também mostrar o Delete. Que é a parte de excluir. Novamente, agradecendo ao Michael aí. Pelo apoio, né. Que ele deu aí para que a gente pudesse continuar o canal. Não esqueça, então, pessoal. De curtir e compartilhar essa aula e o canal. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.